Música Bom dia pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa e hoje eu estou muito feliz porque eu vou ensinar para vocês aqui o passo a passo completo desde o plantio, polinização do pezinho de graviola até o final do vídeo você vai ter várias dicas para manter sua plantinha saudável e a melhor forma possível de plantar ela num vaso nesse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês eu vou plantar ela nesse vasinho aqui de 40 litros e você vai ver o processo completo então pessoal, se você gostar do vídeo aí, não esqueça de deixar o like pois isso ajuda bastante a divulgação do canal compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal pois aqui tem as novidades de plantio da melhor forma você cuidar das suas plantinhas aí na sua horta, no seu pomar e na sua casa aí, beleza? então vem comigo e vamos começar olha só que grata surpresa, olha o tamanho da minhoca que tem aí vou preservar, vou deixar ela aqui tem outras minhocas aqui também como você pode ver aqui, o torrão da planta a raiz está até bem comportada eu não vou abalar a raiz para evitar que isso possa fazer a planta sentir o deslocamento agora eu vou mostrar para vocês a preparação aqui do vaso como vocês podem ver, esse vaso está com 6 furos aqui na parte inferior dele o furo é extremamente importante para a drenagem do vaso agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a preparação da drenagem vou tapar esses furos com uma espécie de filtro que aqui eu estou usando um pano velho mas você poderia usar aí, de repente, filtro de café usado pedaço de roupas velhas vou até comprar o filtro próprio mesmo aí para você poder tampar o buraco do vaso e você não tem nenhum problema de sujar a sua área e seu ambiente agora, o que eu vou usar aqui? eu vou colocar no fundo do vaso esse material aqui, chama argila expandida você pode usar também caco de telha pode usar brita pode usar aí cascalho como eu tenho aqui muita argila expandida eu vou usar argila expandida mesmo nessa terra aqui, pessoal, que eu preparei qual que é a composição dela? eu usei uma proporção de duas partes de terra preparada, adubo curtido de, no caso, de gado duas partes de terra com uma parte de areia a areia é a melhor areia possível, pessoal a areia é grossa, pois ela facilita a drenagem do vaso e a drenagem é fundamental para que você não perca a sua frutífera deixando as raízes aí apodrecer então agora eu vou começar a colocar a terra no fundo do vaso a graviola, pessoal a primeira vez que eu exprimentei essa fruta ela é uma fruta da família Anonassas, né? que é a fruta do Conde entre outras aí também a Temoia, né? eu chupei um chup-chup de graviola eu apaixonei pela fruta, pessoal azedinha, ela é preferencialmente para você fazer suco você pode consumir ela em natura também mas a maioria das pessoas que consomem a graviola é para fazer suco na época eu fiquei apaixonado pelo sabor da graviola se você aí já tomou um chup-chup de graviola comente nos comentários aí diz para a gente aí se você gostou, se você não gostou e eu aqui apaixonei o interessante também, pessoal, da graviola aqui em Belo Horizonte eu sou aqui de Belo Horizonte, né? a graviola aqui é caríssima para vocês terem uma ideia agora eu já vou medir aqui no vaso o torrão aqui em Belo Horizonte para vocês terem uma ideia aqui já está uma altura boa para vocês terem uma ideia a graviola aqui em Belo Horizonte é em torno de 10 reais o quilo é preço de ouro mesmo aqui em Belo Horizonte então se você plantar um pezinho desse aí comprou uma mudinha aqui para uns 30 reais num ano aí você já tem o seu retorno aí e dá uma fruta bem grande também que eu vou mostrar para você a melhor forma de adubar aí então agora eu vou completar aqui na lateral do vaso aqui com terra ok? e aqui eu deixei o torrão íntegro eu gosto até de dar uma cutucada no lateral do torrão mas eu não vou fazer isso não porque ela está cheia de flores, ok? vou dar essa reforçada no adubação aí vou deixar na descrição do vídeo também como preparar, tá? só para fixar aí mais os nutrientes e impedir que a frutífera tenha uma queda de resultado aí uma coisa que muitas pessoas não sabem pessoal é em relação à localização da planta muita gente reclama comigo ô Marcio, meu pezinho de limão ele dá sentido as folhas estão dobrando e tudo mais isso também já aconteceu comigo também pessoal isso acontece devido à diferença de temperatura também a planta às vezes sente ela está lá de repente no horto igual eu mostrei para vocês no vídeo anterior e você coloca ela aqui como eu coloco aqui em terraça de casa aqui e ela fica exposta diretamente ao sol isso aí pessoal é batata para a sua planta sentir então a gente tem que tomar muito cuidado com isso como vocês puderam ver aqui eu já cobri o vaso todo e agora está a sacada aí para fazer a sua planta pegar o que você vai ter que fazer pessoal? você vai ter que apertar bastante, fazer bastante força mesmo para abraçar a terra do torrão com a terra que você colocou no seu vaso aí agora eu vou completar com mais terra para dar um acabamento ô Marcio, eu preciso usar isso no vaso? não eu gosto de usar pessoal como eu estou com um terraço é que é muito quente extremamente quente então as plantas perdem muita água devido à evaporação então é um recurso bem interessante aí para você evitar que a sua planta perca excesso de água devido à evaporação como eu falei para vocês pessoal pelo menos durante uns 4 dias aí é importante você deixar ela em uma localidade que ela não vai pegar sol diretamente muito forte não aqui eu estou deixando ela em um lugar de meia sombra aqui e é interessante que ela pegue no mínimo umas 6 horas de sol por dia lembrando que como ela estava no horto lá tem uma telinha no teto do horto então aqui ela vai enfrentar um sol direto eu estou eliminando esse risco aí dela sofrer essa transição terra agora a gente dá uma regada eu não vou regar muito porque a terra já está muito molhada eu não quero deixar molhada demais não charcada demais não como que você vê que a sua drenagem está ok a água não vai parar está vendo até essa argila expandida você pode usar que ela vai facilitar a penetração de água no solo aí isso aqui também está bem perto de polinizar elas se abrem aqui está vendo e você pode abrir ela para polinizar ela lá só que nesse caso aqui como eu estou com essa florzinha aqui vou aproveitar que o pólen dela já está maduro e vou polinizar ela também então pessoal aqui vocês estão vendo aqui o pólen nessa parte superior aqui eu vou pegar uma própria não sei se eu poderia chamar isso de pétala da flor vou tirar o pólen que é a parte masculina que dá a flor aqui pessoal eu estou usando aqui uma escova de dente você pode usar um pincel eu não estou com um pincel aqui não mas o importante é que a cerda seja macia o que você vai fazer você vai começar a passar a escova no pólen essa parte mais escura ela não vai se prender tanto na escova ou no pincel que você esteja fazendo aí olha só para você ver vocês estão conseguindo enxergar o pólen aí o que eu vou fazer vou virar ela aqui começar a passar a parte inferior aqui o pólen mas eu olhei para vocês verem o pólen ela vai ficar assim é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo compartilhe no grupo da família essa ideia pessoal agora você pode cultivar suas frutas em vaso não precisa necessariamente ter um sítio ter uma terrinha para você plantar como vocês viram é muito fácil então pessoal fica a dica aí para vocês espero que vocês compartilhem e dêem uma força aqui para o canal aquele abraço para vocês até mais tchau tchau até o próximo vídeo tchau